A Semana do Meio Ambiente começou e a gente está aqui na Avenida Florianópolis, no centro de Rolim de Moura, próximo ao Igarapé, que deságua ali no rio Anta, logo ali atrás. Mas a Mônica Reis vai falar. Mônica, a Semana do Meio Ambiente começou. Qual é o projeto, o cronograma desta semana, principalmente dessa área que a gente está mostrando aqui agora? Pois é. Mundialmente é institulada na primeira semana de junho, a Semana do Meio Ambiente, para sensibilizar a população do mundo inteiro na conservação dos recursos naturais. E a Secretaria do Meio Ambiente, no município de Rolim de Moura, nós temos duas ações previstas para essa Semana do Meio Ambiente. A primeira delas será aqui nessa área, que nós vamos fazer um plantio simbólico, nas proximidades do rio Anta, que será restaurar as margens do rio Anta, que seria a mata ciliar, com entidades envolvidas, com os alunos das escolas municipais, para que a gente possa realizar esse plantio aqui, que é só um pontapé inicial do que a Secretaria pretende desenvolver nessa conscientização. E para sensibilizar, não só os moradores aqui em torno dessa área, como todos os moradores do município, porque nós temos aqui igarapés que cortam a cidade e desembocam no rio Anta. Então, para que as pessoas, elas vejam a importância que tem esses recursos hídricos para o município. A gente está acompanhando aqui, Mônica, inclusive a imagem vai mostrar esses igarapés, tanto os igarapés como o rio Anta, tem muitos animais, peixes, né, que vivem neles, né. É impressionante a correria do dia a dia, muitas vezes a gente não para para observar as belezas naturais que o Rolim de Moura tem. É, então por isso a preocupação, sabe, Cleito, desses impactos que são gerados quando se faz a retirada da mata, né, da mata ciliar. Por quê? Porque quando a gente faz essa retirada, nós estamos causando um desequilíbrio, né, em todo o ambiente. Porque, como você disse, nós temos espécies de peixes, nós temos espécies de pássaros que se alimentam desses peixes, nós temos mamíferos, né, capivaras, toda essa biodiversidade, além das plantas, né, ao longo desses rios. Então, com a retirada dessas matas, acontece um assoreamento, que é o que vocês podem perceber, se vocês fazerem um percurso ao longo do rio Anta, o grande problema dele é o quê? Que não tem mata ciliar, então ocorre o assoreamento. Com esse assoreamento, o fluxo, né, de água, ele diminui e com isso as espécies aquáticas não conseguem sobreviver. Então, nós temos tartarugas, toda essa interferência na biodiversidade, no equilíbrio, quando você causa esse impacto ambiental. Nós vamos fazer, na sexta-feira, dia 7, uma marcha educativa, que o intuito também é, mais uma vez, a sensibilização da população. Para essa marcha, nós estão convidadas todas as entidades de ensino, alunos, professores, nós convidamos todas as entidades envolvidas, né, Porque quando você fala, Cleito, de meio ambiente, não são só os setores ambientais que têm esse envolvimento, né, é a sociedade como um todo. Então, nós aproveito para fazer o convite, né, da população que quiser estar presente na nossa marcha, que a gente quer fazer para mostrar para a sociedade a importância desses recursos naturais dentro do nosso município. E a concentração vai ser às 7h30 da manhã, lá no espaço alternativo ali da feira, né, em frente à Caixa Econômica. E nós vamos percorrer a 25h até chegar na Praça do Urvalino, um horário previsto aí, uma hora de evento. E aí, queria convidar, em nome da Secretaria, toda a população rolimourense que quiser estar presente, né, nessa marchanda a favor do meio ambiente do nosso município, estão todos convidados. Obrigado.